Uma pergunta que se fez noutro vídeo é para que estas séries numéricas servem. Elas servem para representar números e para resolver problemas de certos tipos, como nós veremos nos vídeos seguintes. Por exemplo, se considerarmos esta série que aqui está, com este termo geral, que se expande nestes termos, 1 menos 1 meio, mais 1 terço, menos 1 quarto, mais 1 quinto, etc. Pode-se mostrar que esta série é uma série convergente e que tem como soma o logaritmo do periano de 2, o que significa que se formos somando mais e mais termos da série, as somas parciais obtidas começam a aproximar-se deste número. O que aqui está em baixo é exatamente o valor das somas parciais. Podemos ver aqui que quando a soma S1 correspondente a este termo tem como valor 1, a soma S2 é 1 menos 1 meio, 1 menos 1 meio dá 1 meio, que é 0.5, 1 menos 1 meio mais 1 terço dá 0.8333, e, portanto, o valor das somas parciais vai, aos poucos, convergindo, aproximando-se cada vez mais do número 0.6931, etc., que corresponde ao logaritmo de 2. Podes ver aqui que quando somamos 100 mil termos, o número já está muito próximo. Estes primeiros dois dígitos já estão estabilizados nos valores finais. Significa que, se eu considerar termos maior do que este, já não mexo nestes dois dígitos, mas apenas nos que estão após. Aliás, estes até ao 314 já está igual, 6, 9, 3, 1, 4 já está igual a estes primeiros cinco dígitos. O facto de isto estar representado aqui com muitos dígitos tem a ver com a representação que o computador faz para números reais, mas, de facto, o que deves ler aqui é 1, o que deves ler aqui é 0.5, etc. E a questão de interesse aqui é, o número ln2 não é um número racional, e, portanto, não se pode representar como uma fração, por exemplo, como 2 terços, ou como 3 quintos, ou algo deste tipo. Portanto, a única maneira que nós temos de representar um número irracional como este, de conhecer os seus dígitos, tantos quanto a gente queira, é usar uma série deste tipo, não há outra forma. Temos aqui outro exemplo, em que consideramos a série somatório de 1 sobre raiz de ano. Isto é uma maneira genérica de representar a série. Isto é o operador sigma. Já vamos ver num vídeo à frente como é que se usa. Mas a série que aqui está tem como somas parciais esta. Os termos são, o primeiro é 1, o segundo é 1 sobre raiz de 2, o terceiro é 1 sobre raiz de 3, etc. O enésimo é 1 sobre raiz de ano. Esta série é divergente, e as somas parciais, por causa disso mesmo, a sucessão das somas parciais não converge para nenhum número. De facto, está aqui este tender para mais infinito. Significa que, à medida que vamos considerando mais e mais termos desta série, as somas parciais podem ser tão grandes quanto a gente queira. Ou seja, esta sequência numérica SN não é limitada superiormente. Vemos aqui os valores que obtemos para alguns termos. Consideramos o primeiro termo valor 1. 1 mais 1 sobre raiz de 2 é este valor aqui. 1 mais 1 sobre raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 3. Portanto, considerando a soma dos primeiros três termos, estamos a falar da soma parcial S3, etc. E, à medida que vamos somando termos, o valor cresce. Se somarmos 100.000 termos, a soma dos primeiros 100.000 termos é 6.29.99. Portanto, esta série cresce lentamente, mas ela é sempre crescente e ultrapassa qualquer número, não importa quão grande ele seja. Podem ser necessários muitos termos, somar muitos termos, para atingir um certo número. Mas a convergência para mais infinito significa isso mesmo. Por muito grande que seja um número que possas imaginar, somando suficientes termos desta série, a soma passa esse número. Finalmente, o último exemplo, muito interessante, porque é uma série convergente para um número pi quartos. Portanto, a série é uma série alternada, significa que o sinal de cada termo é diferente do que se segue e é diferente do termo que está antes, caso exista. Por exemplo, temos aqui menos um terço, é diferente do sinal deste termo e é diferente do deste. Portanto, os sinais alternam mais, menos, mais, menos, mais, menos. E esta série converge para pi quartos. Pode-se mostrar que esta convergência acontece. O que nós temos é isto, pi quartos igual a 1, menos um terço, mais um quinto, etc. E a importância desta série é que ela permite obter uma representação numérica para o número pi. Portanto, se pensarmos que o pi vale aproximadamente 3.14159, etc., podemos perguntar, se quisermos saber os outros dígitos, como é que nós conseguimos gerá-los. Até podemos perguntar de onde é que estes dígitos vêm. Mas, o ponto aqui é que, se multiplicarmos por 4 ambas as partes desta igualdade, obtemos à esquerda pi. E, portanto, obtemos uma série cuja sucessão de somas parciais converge para o número pi. O primeiro elemento, 4 vezes 1, é 4. O segundo elemento é 4 menos 4 terços. 4 multiplicando por esta subtração, que dá 2.66. E, à medida que vamos somando mais e mais termos, vamos começando a obter somas parciais que estabilizam para o valor do número pi. Portanto, a importância desta série que aqui está é que ela nos permite ter uma representação numérica, que nos permite conhecer tantos dígitos do número pi quanto a gente queira. Bastante para isso, somar um número suficiente destes termos. No final do semestre, nós vamos ver que existe uma fórmula que nos permite calcular o erro que nós temos relativamente ao valor exato de pi se tomarmos um certo número finito de termos desta série. E, depois, basta só, para uma dada aplicação, calcular o erro com que queremos usar pi e essa fórmula de erro permite-nos saber exatamente quantos termos devemos aqui pôr. Portanto, uma expressão, uma igualdade deste tipo é uma geradora de dígitos de número pi à descrição, por assim dizer.